Durante a ação, o criminoso ainda deu coronhadas na cabeça da vítima e tudo isso foi gravado por câmeras de segurança que ajudaram a polícia a identificar o ladrão. Só que final dessa história, ele se deu mal. Reportagem na tela, balança! A moto e a pistola usada no assalto foram apreendidas pela polícia. O suspeito, que aparece nas imagens, teve paciência para cometer o crime. Ele espera na calçada o momento exato para abordar a vítima, que estava trabalhando na mercearia, no setor Mansões Paraíso, em Aparecida. Antes de pegar o dinheiro do caixa, ele agride a mulher, que sai correndo, sendo amparada pela vizinha, que escutou os gritos de socorro. Note que o suspeito sobe na moto e não teve pressa para deixar o local. E foi com a identificação da placa do veículo que a polícia chegou até o suspeito. Através das imagens repassadas, foi identificada essa placa do veículo. A gente foi até o local, que era o proprietário legal do veículo, que nos informou com quem estava esse veículo. O dono dessa moto tem alguma coisa a ver com a vida criminosa do suspeito? Não, o proprietário do veículo não tem nada a ver. Tanto é que ele registrou uma apropriação em débita, ele pegou essa moto emprestada há alguns dias e não devolveu mais. O suspeito é identificado como Geraldo Augusto, de 41 anos, foi surpreendido pelos policiais, bem aqui, em frente a este depósito de material recicláveis, quando estava chegando depois de um outro roubo que cometeu aqui na região. Ele acabou fugindo para dentro do imóvel, mas foi perseguido pelos policiais que foram recebidos a bala. Os policiais então revidaram a essa agressão e ele acabou sendo atingido, morrendo aqui no local. Só que os policiais acabaram descobrindo, depois de toda essa história, de que ele teria roubado o revólver usado no assalto. No desenrolar da ocorrência, vai descobrindo mais crimes que esse indivíduo vinha praticando. Essa televisão, possivelmente, uma televisão furtada de um Cimei, a arma que ele utilizou para agressão contra os agentes do Estado, também é uma arma furtada e roubada. Então, aí você vê a periculosidade desse cidadão. Além de agredir uma comerciante, uma empresária, as imagens falam por si só. Posteriormente, tentam contra a vida dos agentes do Estado e ainda está com uma arma roubada e uma televisão furtada. O local foi isolado pela polícia para o trabalho da perícia. Geraldo Augusto tinha nove passagens pela justiça, inclusive por homicídio e vários assaltos à mão armada. Mesmo sendo condenado, ele estava solto, cometendo novos crimes. Quanto mais no mundo do crime, tem crime de homicídio, pelo crime de roubo, furto, já foi recapturado várias vezes e for agido da justiça.